Música Muito arrego só chega na bala Pente te tenta, trava e te estraga Muito arrego pra muitos desses caras Muitos dos poucos que faz o que fala Tá pensando se joga ou se para Tá pensando se bebe embriagem Joga com tudo e pula na bala Joga com tudo, desce e não para Vem aquela chapa no Black Lab Joy Nessa sessão tem um time maior Teu moleque tá raro, só peito na nova Só lá coxa que chega na roda Pente encostar, eu sei que cê não encosta Tenta brotar, eu sei que tu não brota Eu não corre de fazer o jogo virar Muito corre, eu não vou mais parar Não para, não para Aham, aham, e quando ela brota Ela que chora, ela que senta aqui que rebola Olha essa mina, ela é bolada Aham, ela não liga pra nada Cláudia da Gucci, blusa da FED, perfume importado Voltura atraente, embeleza no pé Toda pra frente tacando fumaça Na sua mente, ouro maciço Gordão é assalando, ó A portão é o fim DLL, ela passando, ó Não se incomoda com os outros, falando, fazendo seu caixa O mundo girando, viajando de monte, plençando adjeto com vários diamantes sem egomodes Ela olhando no celular, mais uma vitima pra atacar Puxa os contatos, mexe a frente, quase 10 horas Hoje sem name, chama as amiga, tudo com ela Black Ciroc, tem a mais bela, joga MD, hoje dá merda Terror nenhum, cadê o tudo dela? E quando ela brota, ela que chora, ela que senta Que que rebola, olha essa mina, ela é bolada Ela não liga pra nada, e quando ela brota Ela que chora, ela que senta, que que rebola Olha essa mina, ela é bolada, ela não liga pra nada Não liga, não liga, não liga pra nada Não, não, aham, é o Vaz, MD Não, aham, é o Vaz, MD